MIS AMADOS, MIS QUERIDOS HERMANOS, HERMANAS Grácia e paz e vitória sempre em Cristo Jesus Nosotros não sabemos o que sucederá amanhã, o que será de nossas vidas É como uma neblina, como quando estamos manejando na estrada E há uma neblina, nebla, delante de nós Não sabemos o que vai suceder Por isso que é importante estar na presença de Deus Estar em espírito, viver de acordo com a vontade do Senhor Antes que seja tarde demais Devemos estar firmes e fortes na fé Firmes e fortes com nossas vidas Antes que seja tarde demais Por essa razão estamos com esses 30 dias de propósito, de oração, de ajuno Guardando nossas vidas, guardando nossos corações Em hacer la voluntad de Deus Para que podamos vencer em la fé Agora vamos orar Arrima Las fotografias El agua que quiere ser bendecido Es momento de oração Santo Deus Padre Todo-Poderoso Em nome de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Nós outros A hora Nos aproximamos Nos acercamos Com a oração Com a oração Com o clamor Porque, meu Padre, não sabemos Que sucederá Que passará Em dia de amanhã Em semana que entra Em mês que entra Em ano que vem Não sabemos E nós queremos buscar Em oração Em clamor Em la consagração De nossas vidas Uma direção Uma luz Que possa Iluminar Nuestros caminhos Para que não Vengamos A tomar Não podamos tomar Nenhuma decisão Em nossas vidas Que não seja De acordo Com a voluntade De Deus Para nossas vidas Em vezes Um não está Caminando Caminos Completamente Contrários O que Deus Tiene Traçado Alineado Para as vidas Para esta razão Que em vezes Tudo sale mal Porque um Está em um caminho Tueco Completamente Diferente De tudo O que Deus Tiene Preparado E nós Nós Sabemos Que o Senhor Sempre Tiene O melhor Preparado Para aqueles Que te buscam Aqueles que te amam Aqueles que te sirvem Aqueles que se rindem Delante De tu voluntad Senhor Ah Padre Meu Querido E amado Senhor Eu quero Darte As graças Mi Padre Porque o Senhor Sempre Hoje Sempre Escucha Nuestras Oraciones E agora Em estes Últimos Tempos Hemos Visto Hemos Percebido La voz Del Senhor Tan forte Tan presente Em nossas vidas Que não há como Equivocarse Basta apenas Poner Atenção Oir Tu voz E seguir Os passos De Jesus Padre meu En esta manhã Quero Entregar Incluir Em estas Oraciones Em nome De todos Esos Que estão Listados Aqui En este Propósito Que tu Puedas Visitar Los Enfermos Declaramos Sanidad Que Siam Sanados Los Enfermos Que Siam Livres Los Cautivos Los Que Estão Sendo Atacados Por Fuerzas E Obras Malignas Que Las Cadenas Siam Rotas E Que Haja Senhor Una Liberação Também Te pedimos Que Senhor Alcance Las Famílias Esses Matrimônios Que Estão Sendo Amenazados Por El Divórcio Por La Separación Por Las Peleias Constantes Oh Deus Restaura Esta Família Este Hogar Salva Senhor Esta Família Rescata Também Dos Que Estão Desviados Aqueles Que Estão Em Caminos Equivocados Mis Hermanos Dá-lhe Graças Ao Senhor E Diga A Ele Senhor Jesus Eu Me Acerco A Ti Criendo En El Milagro De La Cruz Allá Eu Creio Que Cristo Jesus Cargou Llevou Mis Cargas Mis Faios Mis Pecados E Agora Eu Me Encuentro Delante De Tu Altar E Entrego Mi Vida En Tus Manos Recibo La Direção De Cristo E Quero La Salvación Por Eso Confesso Mis Pecados E Creio Que Jesucristo Resucitou Al Tercero Día E Também Eu Seré Resucitado Resucitada Al Tercero Día Glorias A Deus Gracias Senhor Porque Sei Que Sempre Escucha Nuestro Clamor Gracias Cristo Mis Amados Ahora Envía Esta Oración De Fe De Milagros A Una Persona Necesitada Y anda Con Cristo Obedece A Dios Continúa En El Propósito Orando Antes Que Sea Tarde Quédate En La Gracia En La Paz Y La Victoria De Cristo Siempre Amos Amos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto